Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade então ao processo de instalação dos nossos frameworks. O framework que eu vou estar instalando nessa videoaula é o framework Prime Faces. O objetivo do curso não é ensinar o JSF puramente. O JSF puramente é um ótimo framework, mas ele peca por duas coisas. A primeira é pela parte de layout, ou seja, você precisaria saber muito CSS para poder deixar a sua aplicação com uma estética um pouco mais interessante. E outra coisa que o Prime Faces também peca é a questão de componentes. Por exemplo, eu quero fazer uma data, um componente calendário. No JSF não tem. A resposta para esses problemas foi o Prime Faces. O Prime Faces é um projeto open source, onde ele fornece duas coisas. Ele fornece, além de diversos componentes, ele também fornece temas. Alguns temas são gratuitos e alguns temas são pagos, que é onde eles estão basicamente capitalizando o produto deles. Uma coisa legal, eu particularmente considero o site do Prime Faces um dos melhores tutoriais sobre Prime Faces mesmo. Por que? Eles tem um showcase. Se você entrar aqui no botão demo, só também mostrando o site, esses layouts que ele tem mostrado agora, eles estão vendendo pago ele. E não é uma coisa tão cara. Compensa às vezes, sai até mais barato do que contratar um web designer. Então, aqui no demo, que nós entramos nesse site aqui, você tem todos os componentes funcionando. Ou seja, com exemplos. Por exemplo, eu entrei no botão. Ele mostra todos os botões funcionando. Exemplo de código. A parte Java, como fica. Ou seja, a documentação dele é muito boa. Eu particularmente considero uma das melhores. No nosso projeto, então, a gente vai usar o Prime Faces em diversos momentos. Então, a gente vai voltar aqui, algumas vezes nos sites, para estar olhando as coisas. Para baixar o Prime Faces, eu vou usar o Maven também. Vou usar, ou você usa o Maven Search ou o MVN Repository. Se você digitar aqui, Prime Faces... Opa, minha internet deu problema. Pronto. Voltou a minha internet. Então, se você digitar MVN Repository e digitar Prime Faces, ele vai aparecer três Prime Faces. Na verdade, o que nos interessa é esse primeiro aqui. Então, é só você clicar no Prime Faces. O Prime Faces, atualmente, está na versão 5.2. Muita gente pergunta... Ah, mas, Sérgio, eu vi que tem a versão 5.2.7. Por que eu não consigo baixar essa versão? O pessoal do Prime Faces funciona assim, mais ou menos, o trabalho deles. Entre a versão 5.2 e a 5.3, eles têm várias versões que eles vão lançando. Só que essas versões, eles não disponibilizam para a comunidade gratuitamente. Se você quiser as versões intermediárias entre a 5.2 e a 5.3, você tem que pagar por esse serviço. Então, ou seja, foi em abril de 2015 que atualizou para a 5.2. Eu ouvi conversas que em outubro iria atualizar para a 5.3. Ou seja, então eu fiquei de maio até quase outubro sem nenhuma atualização se eu optar pela licença gratuita. Se eu quisesse as licenças intermediárias, aí entre a 5.2 e a 5.3, eu deveria contratar um tipo de serviço que eles chamam de Elite. Onde você daí pode baixar. Porque também tem funcionalidades que eles vão lançando nessas versões intermediárias. Uma das coisas, por exemplo, que eles lançaram nessas versões intermediárias, foi layouts responsivos. No 5.2 não tem. Agora não lembro se é no 5.2.7 ou 5.2.9, eu não lembro o certo número. Eles lançaram um layout responsivo. Então pode, às vezes, valer a pena para a sua empresa pagar. Porque a gente vai precisar no curso, não tem problemas. Então é só clicar aqui na versão 5.2. Vou copiar essa dependência aqui. E vou colar lá no meu PON. Então vamos abrir o PON. Abrir ele aqui. E abrir ele. Pronto. Vou adicionar a dependência do Prime Faces lá no final. Então vou vir aqui. Prime Faces. E vou adicionar a dependência. No meu caso, como eu já tenho, vai ser rápido. Então assim que eu salvar o PON, o meu ele não está baixando na internet porque eu já tinha ele no meu M2. Mas o de vocês, o que vai acontecer? Ele vai conectar no site do Maven e vai baixar a dependência para o seu M2. O Prime Faces, ele não precisa de nenhuma configuração em específico. Tendo o JAR dentro do projeto, a dependência, ele já funciona. Como a gente vai testar então? Vamos fazer uma página para testar. Vamos lá no src, main, webpp, pages. Vamos criar uma nova página aqui. Então, botão direito no pages. New HTML file. Vou colocar o nome de test prime. Test prime faces, vou chamar. Vou pressionar o botão next. Opa, esqueci. Não se esqueçam. Ponto xhtml. Xhtml para ganhar tempo. Next. Escolhe o xhtml Transition 1.0. Pressiona o botão finish. Para ganhar um pouco de tempo, eu vou copiar a parte referente ao JSF, que nós já fizemos na aula passada. Porque, querendo ou não, o Prime, ele não é o JSF. O Prime roda em cima do JSF. Então, você vai precisar diversas vezes das tags do JSF. A head, a bag, não tem como você fugir. Então, eu vou pegar lá no teste JSF. Vou copiar tudo que está aqui. Vou colar no teste prime faces. Aí, o que eu vou trocar? Vou trocar o título aqui. Vou colocar teste prime faces. E vou apagar o output text aqui. Beleza. Então, é sempre bom você ter um arquivinho só para copiar o começo. Então, aqui, eu troquei o título. E apaguei o output text. Tá. Que componente nós vamos testar? Vamos escolher aqui um componente. Por exemplo, vamos rodar esse daqui. Editor. O editor é um editor de texto. Esse é um componente, por exemplo, que já não tem, por exemplo, no site, no JSF puro. Você dependeria do Prime para ter ele. Então, é um botão que parece um editor de texto para você digitar as coisas. Aí, como que eu uso ele? Então, para aprender, ele está aqui. P editor. Então, mas o que é esse P? Esse P é a biblioteca do Prime que você vai ter que importar. Então, vamos lá aprender a importar a biblioteca do Prime. A biblioteca do HTML e o JSF já está importada aqui. Depois da aspas dupla e antes do símbolo de maior, dá um Enter. E coloca daí. XMLNS2.P P vai ser o nome que eu vou referenciar a biblioteca do Prime. Eu coloco o igual. Aí, o seu Eclipse já vai abrir as opções. Se ele não abrir, você dá aspas, aspas. Dupla, no caso. E dentro da aspas dupla, você dá Ctrl, espaço. Aí, você procura o Prime. Tem dois. Toma cuidado. Eu quero o Prime Faces UI. O outro Prime Faces, ele serve para aplicações mobile. Então, é o UI. Escolhi aqui. Agora, basta eu dar P. Olha, quando é P2. Ctrl, espaço. Aí, ele já preenche para mim. Ou, às vezes, quando você digita menor, o Eclipse já abre. Digitou menor. Tudo que é P2. É do Prime. Vamos escolher, então, o P Editor. Cadê o P Editor? Está aqui. Não vou precisar de abre e fecha. Vou suprimir o fecha. Pronto. Agora, para rodar, você tem que ter adicionado o projeto ao Tomcat. Não pode esquecer disso. Então, eu vou dar botão direito aqui no arquivo teste Prime Faces. Room S. Room on Server. Aí, ele vai rodar o Prime Faces para nós. Só mostrando no console que ele faz o carregamento do Prime também. Então, o Log, pessoal. Ele diz muitas coisas. Aí, ele carregou para mim o editor. Então, eu posso digitar aqui. Programação Web com Java. Aí, eu posso formatar negrito. Eu posso aumentar a fonte. Eu posso centralizar. Posso adicionar imagem. Ou seja, eu posso imprimir. É um editor de texto simplificado. Lembrando que o meu rodou no Prime. É, rodou no Chrome. Porque eu tinha configurado isso na videoaula passada. Se você não configurou, o seu vai estar rodando no navegador interno. Mas, não tem problema. Alguns componentes, eles já são um pouco responsivos. Eu vou reduzir o meu navegador. Perceba que o tamanho do componente muda. No 5.2, eles já melhoraram um pouco a responsividade dos componentes. Só que isso vai ficar muito bom no 5.3. Ou, para quem tiver a versão Elite, esse tipo de serviço já foi lançado. Mas, assim, outubro já está aí pertinho. Então, no 5.3 já vai melhorar um pouco aí. Bem, pessoal. Então, com isso, o nosso Prime está configurado aqui no console. Só para mostrar. Ele aparece aqui no console. Que o Prime Faces foi carregado junto com o Tomcat. Então, não quer mais rodar. É só parar o Tomcat. Então, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Com isso, já conseguimos desenhar as nossas telas. Pois, já temos o JSF e já temos o Prime configurados. Nas próximas videoaulas, então, eu começo a fazer um pouco de tela mais avançada. A gente começa com a parte da visão. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar o canal. A gente se vê na próxima aula. Abraços. Até mais.